O futebol clube do Porto B entrou mais ameaçador no jogo frente ao Leixões. Gleisson atirou por cima da baliza de Ricardo Moura aos 4 minutos e aos 6 puxou o pé atrás e acertou no posto da baliza leixunense. Continuou o duelo entre Gleisson e Ricardo Moura que aos 29 minutos negou pela terceira vez o gol ao brasileiro. Até que aos 40 minutos Bruno Lamas cobrou de Formizinho um livre perto da área portista e bateu Raul Godinho, era o primeiro gol da manhã. Não baixou os braços a equipa de Luís Castro e aos 42 minutos Ricardo Moura teve de se aplicar para defender o cruzamento envenenado de Rui Moreira. Já em tempo de descontos na primeira parte, Ricardo Moura saiu-se aos pés de Gleisson e voltou a levar melhor sobre o extremo dos dragões. O futebol clube português foi para o intervalo a perder pela margem mínima e na etapa complementar do jogo continuou à procura do golo. Aos 55 minutos, Ricardo Moura agarrou a tentativa de André Silva após pontapé de canto. Dois minutos depois, o guarda-redes leixunense afirmou-se novamente como o obstáculo maior para a equipa de Luís Castro e negou o golo a Rui Moreira num livre cobrado do meio da rua. A defesa de Ricardo Moura esteve à altura do disparo de Rui Moreira. Aos 76 minutos foi a vez de Gudinho brilhar na outra baliza. O guarda-redes mexicano evitou o segundo golo de Bruno Lamas. Mas a 4 minutos do fim, contra-ataque da equipa de Matosinhos, Rateira à entrada da área rematou para golo e deitou por terra as aspirações dos azuis e brancos na partida. Vitória leixunense por 2-0, o futebol clube português mantém-se ainda assim na liderança da 2ª Liga com 52 pontos. Vitória leixunense por 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 2ª Liga com 52 pontos.